Oi família, sejam bem-vindos a mais uma receita do nosso canal. Meu nome é Deca Dori e hoje eu vou ensinar a preparar aquela salada de batata deliciosa com bacon que, meu Deus do céu, sabe quando você quer fazer uma salada diferente? Pra quando receber aquela visita, mas você não sabe o que preparar? Gente, é muito simples e é bem prático de ser preparado. Então agora chega de papo e vamos ao que interessa. Pra começar, já vou ligar aqui o nosso fogareiro. Por quê? Aqui eu tenho 300 gramas de bacon. O bacon, praticamente, eu já deixei ele cortado em tirinhas, tá vendo? Então ele tá bem bonitinho e a gente vai deixar ele bem frito agora, tá? Por quê? Ele vai ajudar a soltar aquele óleozinho que vai ajudar no tempero dessa nossa salada. E agora, enquanto ele começa a fritar, eu vou dar uma dica pra vocês. Essa salada é deliciosa com cebola roxa. Porém, se você não tiver cebola roxa na sua casa e você quer preparar, pode ser aquela normalzinha que você tem na sua geladeira também. A única questão é, corte ela desse jeitinho aqui assim, ó, bem fininha, tá vendo? Porque daí o que vai acontecer? Você coloca ela na água gelada e deixa ela de molho. Ela vai tirar aquela acidez da cebola e vai manter a crocância dela. E aqui eu tenho seis a sete cebola... Cebola... Olhando pra um negócio, falando errado ainda. Seis a sete batatas médias, já estão cortadinhas, já deixei cozida. O importante é cozinhar já, né, ela com sal na água, pra ela pegar o sabor e ela não ficar sem, né? Sabor de nada, né? Então, assim que agora estiver bem fritinho aqui, ó, eu vou voltar com vocês, porque essa receita aqui é bem simples, não tem segredo, não é uma receita demorada. A parte mais demorada é o quê? É o cozinhar batata. Porque daí tem que esperar esfriar, tudo bonitinho. Mas tirando isso, é dó. Papum. Mas antes da gente continuar essa receita, eu quero convidar você. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade, né? Tem review de restaurante, tem vlog de viagem, tem eu provando produtos importados, mostrando as novidades de mercado, entre essas receitas gostosas também, doce, salgado, uma receita sazonal. Então, olha, tem bastante coisa pra vocês poderem maratonar. Olha o bacon como já tá bem fritinho, né, família? Tá vendo que ele juntou bastante óleo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar todo o bacon e não vamos colocar todo esse óleo, porque daí também o que vai acontecer na nossa receita? Vai ficar gordurosa e também o excesso não é gostoso e não fica bom, né? Já vou colocar aqui, ó, o nosso bacon aqui na... Na nossa batata. Como esse daqui sobrou bastante óleo, eu vou dar uma dica pra vocês. Esse óleo que sobrou guarde e frita uma pipoca só com esse óleozinho aqui, essa gordura do bacon. Olha, a pipoca fica sensacional. Agora, voltando à nossa receita, né, coloquei aqui, vou adicionar agora a nossa cebola. Vou colocar o suco de meio limão, primeiramente. E daí a gente experimenta, vê se tá bom, caso você pode colocar o suco de um limão inteiro também. Mas aí a gente vai, eu prefiro ir fazendo e experimentando pra deixar o ponto certo, que talvez a gente coloque o suco do meio limão e mais um pouquinho só, não inteiro, né? Então ainda vai conforme o gosto. E agora a gente mistura muito bem. Agora aquela dica de ouro, né? Aqui eu tô fazendo uma salada de batata. Tem gente que gosta da batata mais durinha. Se eu fizer com a batata mais durinha, a gente só vai misturar, ela vai ficar bonitinha e pronto, né? Agora se você gosta da batata um pouquinho mais puxadinha, pro mais cozido, ela, quando você começar a mexer, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar mais grudentinha, porque a batata vai dar aquela dissolvidinha e vai começar a querer parecer um purêzinho assim, sabe? Você tem essas duas formas e você pode preparar qual você acha mais gostosa, né? Então agora já dei essa leve misturada. Vou colocar uma pitadinha de sal, uma pimentinha calabresa também, uma pitadinha só. Vamos colocar agora aqui um azeite de oliva. Por último, mas não menos importante, vamos colocar nossa mostarda. Vamos colocar mais a gosto, mas também não vou colocar muito pra ela não roubar o sabor do restante, né? E bora misturar muito bem. Agora eu vou dar aquela experimentada pra ver se realmente não precisa de mais sal, mais algum outro temperinho, né? Vou colocar mais um pouquinho de sal. Bem pouquinho, só pra dar um toque. E vamos misturar novamente. E se você já tá gostando dessa receita, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o canal, né? Coloca nos comentários se você já tinha visto essa receita e se você já fez aí na sua casa, o que o pessoal achou. E também não esqueça do quê? De compartilhar, né? Porque receita boa é receita compartilhada. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai se servir e vamos pra melhor parte do vídeo que é experimentar e ver se realmente, né, qual é o sabor dessa salada. E vamos lá, né? Olha, essa salada fica tão bonita, gente do céu. Fica bonita e olha, é pra ficar muito saborosa. Hum, é bem gostosa. Porque a gente sente o gostinho, sabe, do azeite. Sente aquela acidez do limão. Tem a mostarda também, que dá aquele tempero especial, que super combina com o bacon. E o bacon combina com cebola roxa. Então é aquela combinação, sim, que une e dá um sabor muito gostoso mesmo. É uma salada prática, rápida. Se você fizer hoje e quiser comer só amanhã ainda, com certeza ela vai ficar ainda melhor. Porque daí todo esse tempero vai ficar curtindo de um dia pro outro. Vai realçar ainda mais o sabor dessa salada de batata. Então é isso, família. Meu muito obrigado e até a próxima receita.